Música Estamos de volta com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre o programa Bolsa Família. Continua conosco o Roberto Pojo, que é coordenador geral de revisão de benefícios do Bolsa Família, e Fernanda de Paula, que é assessora do Cadastro Único. Bom, vamos então continuar com a nossa conversa. A gente terminou o bloco anterior justamente com a questão da dúvida de um telespectador em relação à diferença que se dá na apuração de renda. O MDS diz que aquele beneficiário, aquela família, não tem renda, mas o TCU acusa que sim. O que acontece nesse caso, Fernanda? Bom, eu acho importante destacar essa questão de informação de renda no Cadastro Único. Bom, toda a informação registrada no Cadastro Único é autodeclaratória, ou seja, o entrevistador deve respeitar a informação que aquela família, que o responsável pela família está dando para ele. Então, no primeiro momento, ele vai registrar sim a informação de que, por exemplo, aquela família tem renda zero, mesmo que algum cruzamento que a gente tenha feito, alguma auditoria que a gente esteja realizando, indique que aquela família tem algum rendimento. Então, no primeiro momento, ele registra essa informação, mas acho importante que ele informe ao gestor municipal de que ele tem alguma sensação, alguma impressão de que aquela família, na verdade, está omitindo uma informação. E as famílias, elas devem ser orientadas, informadas, de que toda a informação no Cadastro Único, que é registrada no Cadastro Único, ela tem que ser verdadeira. E se ela não for, a família pode sofrer algum tipo de penalidade ou algum tipo de punição. Então, a primeira orientação é de que a família seja verdadeira no seu cadastro. Agora, quando o entrevistador tem uma sensação de que aquela informação não é verídica, não está bem, não está ok, então o gestor municipal pode solicitar que um técnico da Prefeitura visite essa família e faça um parecer a respeito da real situação de sobrevivência, da real condição econômica daquela família. E aí, a depender desse parecer, e se a família não quiser atualizar a informação no Cadastro Único, a família tem uma alternativa e o gestor municipal também tem uma alternativa. Qual que é a alternativa da família? A família pode assinar um termo informando que, de fato, aquela família não tem renda, que nenhum dos seus membros possui rendimento. Então, ela assina esse termo informando que isto é verdade, assina e aí, se não for verdade, ela pode ser punida na forma da lei. Agora, o gestor municipal também tem uma alternativa que ele pode fazer, que é o seguinte. Suponha que essa família continua omitindo e não querendo atualizar a informação no Cadastro Único. Depois desse parecer que o técnico da Prefeitura faz em visita à família, ele pode, juntamente com a instância de controle social que existe em todos os municípios, decidir sobre o futuro daquela família. Pode, inclusive, decidir sobre a exclusão do Cadastro daquela família, que é uma ação que está respaldada pela legislação do Cadastro Único, e guardar esse parecer junto ao formulário do Cadastro da Família, para que ele tenha aquela situação registrada e tenha o respaldo para o caso dele ser questionado. Ok. Roberto, a pergunta vem de Joinville, Santa Catarina, não tem o nome da pessoa, não foi identificado, mas é o seguinte, eles trazem duas dúvidas. A primeira é, é necessário um parecer social para a reversão de cancelamento? Isso depende da motivação do cancelamento. Se o cancelamento ocorreu por renda superior a meio salário mínimo, ou indício de renda superior a meio salário mínimo, de fato, o parecer social é necessário para você fazer a reversão desse cancelamento. Então, isso depende muito da motivação. Tem um rol extenso dos motivos que levam ao cancelamento, e em alguns deles, sim, você precisa desse parecer social para reverter. Sobretudo, as questões ligadas à identificação da renda da família. A segunda pergunta é, deve-se cadastrar apenas famílias que tenham per capita de meio salário? Como a Fernanda já colocou, isso depende do objetivo em relação a qual programa social ele vai entrar. O governo tem, sim, alguns programas que atendem famílias acima de meio salário mínimo. Então, nesse caso, como cadastro único, não é um cadastro somente para o Bolsa Família, para diversos programas, sim, deve-se cadastrar a família. Fernanda, Cristiane Pereira, de Sangão, em Santa Catarina, pergunta. Bom, toda vez que nós disponibilizamos uma lista de famílias para que os gestores municipais façam visitas e atualizam o cadastro é porque ou necessita de uma atualização mesmo cadastral ou porque existe alguma inconsistência no cadastro da família apontado por esses cruzamentos que nós fazemos com outros registros administrativos e é uma situação que precisa ser averiguada. Ao mesmo tempo, é importante frisar para os municípios, para os gestores municipais e para todas as pessoas envolvidas na gestão do cadastro único, de que a atualização cadastral não está restrita a um tipo específico de família. É importante que o gestor municipal mantenha toda a base do cadastro único atualizada e não foque as suas ações somente nas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa existente. Roberto, Sinei Lacerda, de Anápolis, Goiás, pergunta. Vocês falaram no corte de renda per capita de R$ 70,00 da extrema pobreza e de R$ 140,00 da pobreza. Mas também falaram de meio salário mínimo e não ficou muito claro. Afinal, em que situação uma família com renda de meio salário mínimo ainda pode receber o benefício? Para o programa Bolsa Família, em nenhum caso. Se a família tiver no cadastro uma renda registrada acima de meio salário mínimo, ela é automaticamente cancelada do programa Bolsa Família. Não há nenhuma exceção. Uma outra pergunta. Iporá, Goiás. Quem faz é a Lucivani. Bom, ela diz que no município dela, de Iporá, a estimativa de famílias pobres no perfil Bolsa Família é de R$ 1.866,00. Eles têm lá uma cobertura de 87,19%. Temos casos de famílias que estão aptas a receber o benefício. Estão com o cadastro atualizado, mas não foram inseridas ainda no Bolsa Família. O que deve ser feito para que essas famílias venham a receber o benefício? Iporá, né? O município. Iporá, Goiás. No caso de Iporá, se de fato a cobertura tem 87%, vamos averiguar se os cadastros estão atualizados. Como eu disse, é fundamental que os cadastros sejam atualizados para a família poder receber, entrar no programa e passar a receber o benefício. Se tiver, de fato, famílias habilitadas com seus cadastros atualizados, em muito em breve elas vão estar ingressando no programa. Uma outra pergunta, Leandra Pison, Tapejara, Rio Grande do Sul. Existe um tempo máximo para a família ficar no programa Bolsa Família? Ela pode ficar indefinidamente? Pode. Eu diria, infelizmente, pode. A gente espera que ela possa superar a sua condição de pobreza e sair do programa. Mas, não, não há nenhum prazo. Somente esse prazo da revisão, da atualização, necessário a cada dois anos. Mas, enquanto a renda dela permanecer abaixo de R$ 140, ela permanece no programa recebendo os benefícios. Bruno Leite, de Goianésia, também no estado de Goiás, pergunta. A mesma pergunta, assim, teoricamente. Até quando eu posso atualizar os cadastros das famílias que estão na lista de revisão de benefícios? Se não atualizar, pode haver bloqueios e cancelamentos? Pode. O prazo é até 31 de outubro, é sempre bom. Eu acho que o pessoal está achando esse tempo curto, viu, gente? Está todo mundo querendo. Os números demonstram que esse é o terceiro ano de revisão cadastral, um processo que é recente em relação à própria existência do programa. Nesse ano, essa revisão vem acontecendo no ritmo melhor do que nos anos anteriores. Os municípios já estão mais acostumados, as famílias já estão mais cientes da necessidade. Então, eles têm até 31 de outubro para fazer a sua revisão, as famílias, os gestores procurarem essas famílias. Se não, serão bloqueados os benefícios por dois meses, até 31 de dezembro. Em janeiro, eles serão cancelados. Lembrando que a prestação da informação, atualização cadastral, no período entre novembro e dezembro, com o benefício já bloqueado, uma vez prestada essa informação, ele é automaticamente desbloqueado. E se, porventura, ele chegar a ser cancelado e a família prestar a informação, sim, no prazo de 120 dias, o benefício é revertido o cancelamento. Rossana Oliveira, de Realma, também no estado de Goiás. Ela quer saber o seguinte, onde que ela pode encontrar a listagem das famílias do Bolsa Família que precisam de fazer a revisão? Cada município tem uma estratégia própria de divulgação das listas dos beneficiários que têm que fazer a sua revisão. Na própria prefeitura, na escola, nos centros de saúde, o ideal é eles irem, os beneficiários irem até o CRAS, ou ao local da prefeitura onde faz o cadastramento, o atendimento ao programa Bolsa Família, e lá ele vai ter conhecimento de onde o gestor colocou as listas do público da revisão e da auditoria do TCU. Jandira Tapajós, de Ariquemes, em Roraima. Em Rondônia, né? O que acontece com o benefício da família que, no processo de revisão, constata-se que a renda é acima de R$ 140,00 per capita? O benefício é cancelado automaticamente? Não. Se no processo da revisão a família informar uma renda per capita acima de R$ 140,00, ela continua no programa até 31 de outubro. E o cancelamento só ocorre após 31 de outubro. Fernanda, Maria do Socorro Alves, de Serrida, Pernambuco, pergunta. Estamos incluindo todos os beneficiários na nova versão do cadastro único. O que se deve fazer com os formulários antigos? Bom, na passagem de um sistema de cadastramento para o outro, nós também passamos de um formulário para o outro. Então, nesse momento, as famílias estão sendo atualizadas com base no formulário verde, que é o novo formulário de cadastramento. Então, esse novo formulário é o formulário que passa a ser o documento relacionado àquela família. É o que é válido. O que é válido. Então, o município, ele pode arquivar somente o novo formulário, o formulário verde. Ao preencher a mesma pergunta da Maria Socorro, tá? Uma segunda parte. Ao preencher a informação relacionada à declaração de renda no cadastro, se houver dúvidas, é possível utilizar o campo de observação? Sim. O formulário, ele tem um campo de observação, mas é importante destacar que tudo que for registrado no formulário tem que ser com a anuência e o conhecimento do entrevistado. Então, se é uma observação geral sobre a entrevista, ele pode, sim, registrar no campo de observação que tem no formulário. Agora, se é uma observação que está relacionada a algo que ele tenha percebido ao longo da entrevista ou algo que ele queira destacar para o gestor municipal, aí é interessante ele usar um outro instrumento para registrar essa informação e não o formulário que foi utilizado para entrevistar a família. Natália Barbosa, de Ourobó, também no Pernambuco, pergunta. Ao digitar os cadastros novos na versão 7, recebemos um alerta de que o nome ou o CPF de responsáveis constam na Receita Federal. O que acontece nesses casos? O cadastro permanece ou é cancelado? Não, o cadastro permanece. É importante destacar que não existe cadastro cancelado. Até que o município realize uma ação de exclusão daquele cadastro, ele é um cadastro ativo na nossa base. Então, não existe cadastro cancelado e esse tipo de alerta não significa que o cadastro vai ser excluído da nossa base nacional. Só uma última pergunta, então, rapidinha, porque nosso tempo já está no final. A Lúcia de Giparaná, em Rondônia, pergunta. Quando o cadastro aparece no sistema como excluído, quanto tempo depois ele volta a aparecer no sistema? Bom, o cadastro excluído é um cadastro de uma família que não existe mais no cadastro único. Então, ele fica ali disponível apenas para consulta por parte do município, mas com esse cadastro não é possível mais fazer qualquer tipo de ação, porque aquele registro consta como excluído na base nacional. Então, é um registro que fica disponível para o município, mas é como se ele estivesse relacionado a uma família que não existe mais para o cadastro único. Realmente a última, tá? A Fernanda pergunta ainda, para você Fernanda, o MDS tem previsão de treinar técnicos de informática nos municípios para trabalhar com essa versão 7? Bom, desde o final do ano passado, nós temos desenvolvido ações de capacitação, tanto para a utilização do novo formulário, quanto para a utilização do sistema de cadastramento. No que se refere à capacitação operacional dos digitadores para utilizar o sistema de cadastramento, essa é uma ação que nós fazemos em parceria com a Caixa Econômica. E a expectativa é de que todos os técnicos municipais sejam capacitados, tanto para trabalhar com o novo formulário, quanto com o novo sistema de cadastramento. Se porventura é um município que ainda não recebeu esse tipo de capacitação, é importante que ele entre em contato com a coordenação estadual, né, do cadastro e do Bolsa Família do estado dele, para verificar em que momento eles vão ser atualizados com relação ao novo formulário e capacitados para a utilização das novas ferramentas. Obrigada pessoal, bom e só, então lembrando, a gente vai agora para mais um breve intervalo, mas a gente já volta. E você, se quiser participar ou mandar sugestões, basta ligar para 61-3799-5863-5864-5867-5868 ou mandar o seu e-mail tele-arroba-mds.gov.br. A gente volta já. A gente volta já.